Oi, pessoal! Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha só, nós estamos todos aqui de turma da Mônica. Você tá de Magali, a Laura de Mônica, o papai de Cebolinha e a mamãe de Mônica. E, pessoal, a gente tá aqui no Bourbon Cataratas. E hoje a gente recebeu um convite super especial pra fazer um piquenique. E a gente tá tudo caracterizado. O que será que vai ter? Porque, olha, aqui no Bourbon tudo é temático, gente. O quarto, os brinquedos, a parte da piscina. É tudo temático da Mônica. Combinou, gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Laura, Helena, corre lá. Corre. Olha lá. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Que coisa mais linda. Olha o piquenique que a gente ganhou. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha aqui. Pra gente sentar e fazer o lanchinho. Meu Deus. Olha aqui, Helena. Tem morango. O Vinha. Que delícia. Chama o vovô e a vovó. Vem, vovô e vovó. Olha, gente. Ai, meu Deus. Bourbon, muito obrigada. Que lindo. Aqui é o campo de futebol. Aqui é aquela casinha. Que a gente mostrou a casinha na árvore real. Que elas subiram, né, Helena? Que tem as atividades lá em cima. E olha só que delícia, gente. Que lindo. Com fruta. Um monte de coisinha. Olha aqui. Olha, Júlio. Lembrei de você desse queijo aqui. Já já eu vou lembrar dele também. Pera aí. Olha só, gente. Que delícia. Tá bom, Laurinha? Tá. E você? A Helena tava tacando as frutas, ó. Olha só, gente. Que delícia. Gente, sério. Que coisa mais linda. Que piquenique. Eu não seria capaz de fazer uma coisa dessa nunca. O piquenique que eu ia fazer era só a toalha mesmo. Colocar as coisas aqui em volta e pronto. E esse tá muito mais bonito, né, Helena? E tá boa a frutinha? Tá boa, boa, boa. Ó, ó. A avó tá com garçom especial. Garçom cebolinha. Olha isso, gente. O que seria de um piquenique se não fossem as formigas? Roubando um pedacinho de pão. Olha lá. É de verdade, né, Laura? É um piquenique real. Se não fosse de verdade, não tinha formigas. Olha aqui no paisagem. Olha, sério. Nossa, olha que dia. Olha, não tem uma nuvem no céu. Não é uma árvore caída. Na verdade, ela caiu. Explicação do vô, né? Vamos lá. Explicação do vô. Como é que é? É Globo Repórter. A árvore caiu. Depois ela voltou e enraizou. Nossa, ó. O raio de luz nele. A árvore não caiu. Ela deitou. Ela estava cansada. Estava cansada. E a raiz não... Não saiu do sol. Não saiu do chão. E daí ela continuou vivendo ali, ó. Ela continuou com vida. Deitada. Errada não está ela. É uma goiabeira e deve dar muita goiada. E deve ser muito bom. E é fácil de pegar, né? E é fácil de pegar, ó. Viu? Ela colaborou com as pessoas. Oi do céu. A senhora não conseguia ajoelhar e está indo aí. Olha a minha filha, olha a minha filha. Júlio. Eu faço muita coisa, mas não me fiz uma ajoelhada. Meu Deus. Ela empurrando ela. Olha lá. Eu vou lá em cima, eu vou lá em cima. Quer dizer? Quer dizer? Acho que eu não vou não. Tem muita gente lá em cima. Gente, deixa eu explicar aqui pra vocês. O Bourbon, ele tem essas opções de eventos, assim, mais reservados. Eles têm a opção de piquenique, pro número limitado de pessoas. E também tem um almoço. Eu vou mostrar pra vocês ali a horta. Que o chefe de cozinha, ele vai lá, leva uma churrasqueira portátil e faz o almoço pra de duas até oito pessoas. Um almoço especial, assim. Na beira da horta, você pode colher na hora. Tá no sol, vem cá. Você pode colher na hora, assim, ver ele preparar na hora o almoço. Se você quer uma coisa mais reservada, tem essas opções de hotel. Eu achei super legal, gente. Foi super, super gostoso. Nossa, a gente adorou as meninas também. Foi muito bom. É bom passar um momento, assim, em família. E, assim, a gente agradece muito ao Bourbon, que tem todo esse carinho com a nossa família. Desde lá de Curitiba, agora a gente tá aqui em Foz. O próximo é a Tibaia. Muito, muito obrigada, Bourbon, pelo carinho com a nossa família. Agora eu preciso filmar aqui, porque tá demais. Só tô observando. Só tô vendo. Ó, ó. Só tô trazendo velho. Pronto. A vovó caiu. Não, o pai carrega a criança e a mãe deixa bater. Olha só, gente. Aqui é escalado. Olha a altura que a Laura escalou. E tocou o sino lá em cima. Sério. Ela é muito corajosa. E daí tem a tirolesa também, ó, gente. Agora a gente vai lá mostrar pra vocês a horta e a parte dos animais. Vamos lá, vem cá. Olha só, gente. Saímos lá da parte do piquenique. Olha só. Quantos peixes. Um peixe gigante aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver as araras. Tem vários animais aqui, ó. Tem arara, tem sagui, tem jabuti. Olha só, gente. Os pavões estão aqui, ó. Mas tem um vídeo, tem um vlog que eles estão todos aqui, ó. Eles ficam... Ah, é porque eles estão reformando ali, ó. A parte. Por isso. Eles estão reformando, arrumando a tela aqui, ó. Por isso. Porque eles estão todos ali. Mas esses animais são todos animais que foram recuperados, assim. Animais que foram apreendidos, enfim. Que estavam machucados. E eles colocam aqui pra cuidar. Pra dar um larzinho melhor pra eles, né, meninas? Essa é a sabiaba arranqueira. Quer ver ela cantar? Aonde? Ali. Ah, ali. Acabei de ver. Vai cantar, quer ver? Eu tô vendo a arara lá com uma folha na boca, ó. Olha, a sabiaba arranqueira, ó. Aqui tem tucano também. Deixa eu mostrar o tucano. Tucano eu toco, ó. Tucaninho. No outro vlog que a gente veio aqui, gente, as araras estavam aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. A gente viu o jabutizinho bebê que nasceu, ó. Aqui são os jabutis. Olha lá. E o jabutizinho tá nanando, filha. Ah, olha aqui, ó. Esqueci de mostrar. Os saguizinhos ficam aqui, que eles tão tão escondidinhos. Ali, ó. Um ali, ó. Olha que legal esse espaço aqui. Tem também um servinho viadinho ali, só que ele tá também fechadinho. Olha ali como anda rápido. Olha. Olha ali como anda rápido. Olha. Tem garra? Olha ali a menorzinha. É que isso aí é jabuti. Por isso que anda rápido assim. Olha ali como anda rápido. É diferente de tartaruga, né? Olha o tamanho dessa. Olha essa aqui, ó. É um pai de fogo. Só pode, né? Olha o tamanho, Helena. Olha a Laura. Olha. Que grandona. Olha só, gente, que eu tava explicando pra vocês. Aqui é a horta. Tudo do hotel é produzido aqui. E o almoço especial é feito lá, ó. Naquele lugar lá que é feito o almoço. Nessa plantação. E daí eles colhem aqui na hora o alimento e tal e fazem lá. Que legal, né? Olha essa alface. Nossa, como ela cresceu, né? Olha. Olha esse pé. Esse canteiro de alface, Helena. Soltar você ali, hein? O que você faz? Come tudo? Come tudo. Bom, gente, então eu vou me despedindo por aqui. O nosso vídeo do piquenique foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente gostou demais. Mas a gente nunca fez um piquenique assim juntos. E foi super divertido. Mais uma vez, muito obrigada, Bourbon, pelo carinho. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!